A gente tem três principais grandes alavancas da indústria dos games. A primeira delas é os smartphones, assim, são realmente uma mudança muito grande e a gente derruba uma primeira grande barreira financeira porque um smartphone hoje, né, ele é acessível e as publishers também desenvolvem para que a experiência em mobile games, independente de ser um celular super sofisticado ou menos, elas aconteçam da melhor forma possível. A segunda é a própria conectividade, né, e também derruba-se uma barreira financeira muito importante. Hoje você tem fibras muito acessíveis no mercado, também já passamos por isso, né, uma infinidade de ofertas, a Natália trouxe muito bem, né, como se diferenciar num cenário de vasta oferta que não seja só por preço e com muitos insights dos consumidores. E a terceira também é a questão das publicadoras, né, então como que as publicadoras se movimentaram para desenvolverem principalmente para a plataforma mobile game. Mas aí vem o cloud gaming, a gente também vai falar bastante sobre isso e derruba esse conceito, né, da origem, né, de quais são as plataformas. Com cloud gaming não importa se você está jogando do PC ou se está jogando do celular. Tchau. Tchau. Tchau.